Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sessão dos sócios aqui da Capitalistica, minha empresa de análise e recomendações de investimentos e como é tradicional as segundas, vou falar um pouco sobre a minha carteira de investimentos. Eu lembro que nós temos uma carteira chamada Thiago Prux, já vou falar um pouco sobre ela, que apesar de ter o meu nome, é feita pelos nossos analistas e eu gosto de trazer aqui alguns pitacos, a minha experiência como investidor e principalmente como os nossos analistas enxergam o mercado e como a gente faz para compor as nossas estratégias de médio prazo, de longo prazo, como por exemplo a carteira Thiago Prux e também aqueles aspectos psicológicos que são bastante importantes e que muitas vezes os investidores acabam deixando de lado, mas que em alguns momentos pode ser o grande diferencial para quem vai ganhar dinheiro de quem não vai ganhar dinheiro. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito, se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar. Uma questão que a gente bate muito na tecla aqui é essa de diversificação, nós trabalhamos mesmo nas estratégias de médio prazo sempre com diversificação, tem uma frase legal aqui do Harry Markowitz que diz que a diversificação é o último almoço grátis do mercado e por mais trivial que possa parecer isso aqui. A gente concorda demais com isso e muitas vezes os investidores acabam esquecendo dessa questão da diversificação. E todas as semanas, praticamente todos os dias, a gente recebe questionamentos a respeito disso. Eu recebi um e-mail até bem interessante do nosso cliente que falou Poxa, mas a sensação que eu tenho é que diversificar é rasgar dinheiro porque sempre tem alguma ação ali que está caindo. Ou que está subindo menos do que outra. Será que se a carteira fosse mais concentrada a gente não ia ganhar mais dinheiro? Na verdade, pessoal, o que vai acontecer ninguém sabe. Essa frase aqui do Markowitz, ela faz sentido por quê? Porque uma coisa é certa, se a gente tem uma carteira bem diversificada, a gente mitiga o risco de acontecer alguma tragédia. E antes de pensar em ganhar dinheiro, a gente tem que pensar em permanecer vivo no mercado. E eu só vou permanecer vivo no mercado se quando eu perder, eu perder pouco. Porque em algum momento eu vou perder dinheiro, nem que seja de forma momentânea na Bolsa. Então a diversificação me tira demais essa questão e a gente olha na prática, vê na prática que isso aí é lenda. O fato de eu ter 15 ações ao invés de 5 não significa que eu possa ter uma rentabilidade pior, já que aumenta minhas chances de ganho também se eu começar a colocar ativos diferentes. Agora não adianta diversificar com qualquer coisa da mesma forma que não adianta concentrar com qualquer coisa. Mas eu mitigo a chance de erro, né, tendo uma carteira mais diversificada. Mas eu gosto muito desse assunto porque eu vou até mais longe, né, pessoal? E isso bate muito nessas questões psicológicas, né? Óbvio que diversificar não é ruim, mesmo que às vezes a gente possa ter essa sensação. E eu digo que eu vou mais longe em relação ao que esse cliente aqui escreveu, que era rasgar dinheiro, né? A sensação que a gente pode ter tendo uma carteira diversificada é que todos os dias a gente tá perdendo dinheiro ou a gente tá deixando de ganhar dinheiro. A primeira questão importante é aquela sensação, né? E por isso falar sobre esses aspectos psicológicos, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A Capitalizo tem estratégias diferentes. A carteira de dividendos da Capitalizo, por exemplo, ano passado foi melhor que a carteira Tiago Prux. Aí o investidor pode olhar assim, poxa, mas eu segui a carteira Tiago Prux, mas a de dividendos foi melhor. Será que não é melhor eu pra de dividendos? Sempre vai ter uma coisa melhor, né, pessoal? Sempre vai ter uma ação que tá fora da minha carteira subindo mais ou caindo menos do que aquelas que estão lá na minha carteira. Por isso que é importante a gente focar no que importa, focar na nossa estratégia e esquecer um pouco o que tá acontecendo à nossa volta, ainda mais se a nossa estratégia está de acordo com o nosso perfil, né? Se na minha concepção a carteira Tiago Prux tá mais no meu perfil que a carteira de dividendos, não me importa se a dividendos tá subindo ou caindo, o que importa é a minha estratégia, né? E basicamente isso acaba acontecendo porque é uma questão da natureza, né? Da gente comparar, tem essa questão da grama do vizinho ser mais verde, mas a gente tem que cuidar com essas comparações, principalmente quando as comparações são indevidas, né? E nós somos também levados a fazer esse tipo de comparação, porque a gente sempre compara com índices, por exemplo. Ah, não, essa semana a nossa carteira perdeu do Ibovespa. Nossa, esse ano a nossa carteira perdeu do Ibovespa. Meu Deus, o que eu vou fazer? E eventualmente isso vai acontecer, né? Pessoal, é normal a nossa carteira ganhar ou perder de outras carteiras, é normal a nossa carteira ganhar ou perder de alguns índices. Agora, quando eu tenho e sigo uma estratégia, o foco no que importa que é a minha estratégia e ela sendo uma estratégia boa, eu vou acabar tendo resultados positivos. Mas eu gosto muito de falar sobre a minha carteira nesse ponto aqui, porque ela ilustra de forma fantástica, né? Essa questão dessa sensação de perder dinheiro e que a grama do vizinho normalmente é mais verde, ou parece ser mais verde, né? Para vocês terem uma ideia, a carteira Tiago Prux, ela tem 90% das ações, ou são empresas estrangeiras, né? Ou são empresas brasileiras que têm receita fora do Brasil. Ou seja, ela é uma carteira que a gente chama de carteira global. Por ser uma carteira global, qual é a principal moeda do mundo? É o dólar, né? Então tem ações brasileiras que dependem do mercado interno, mas também dependem do mercado externo, ou seja, exportadoras com dólar, e o dólar também oscila, né? E o dólar oscilando, as ações fora do Brasil, elas também oscilam. Não só as ações, mas a moeda, né? Então eu posso ter uma ação subindo lá fora e o dólar caindo mais do que a ação subiu. Se eu transformar tudo em reais, eu tive, entre aspas, uma perda, né? Porque o dólar caiu mais do que a minha ação subiu lá fora. Então, se eu tenho ações brasileiras, eu tenho dólar e ações internacionais, como a minha carteira iria ganhar do mercado, por exemplo, todos os dias? Se subisse o Ibovespa, né? Subisse as ações brasileiras, subisse o dólar e subisse a bolsa lá fora. Quantas vezes acontece isso, pessoal? Na menor parte do tempo vai subir bolsa brasileira, dólar e vai subir a bolsa lá fora também, né? Porque normalmente a gente tem essa correlação. Quando as coisas estão boas, o dólar cai, né? Se está aqui no Brasil, tem um bom momento ou o mercado internacional está pujante, o dólar cai, Ibovespa sobe as ações brasileiras e lá fora também. Agora, na menor parte do tempo isso acontece. Então, eu vou dizer que em 15% a 20% do tempo eu ganho do SP, ganho do Ibovespa. Em 80% do tempo eu estou tomando ferro dos dois, né? Então, eu posso ter aquela sensação diária que eu estou perdendo dinheiro e por isso que a gente tem que estar bem afiado com essa questão psicológica. Isso tem que estar bem ajustado, porque senão eu vou achar que sempre tem alguma coisa que está muito ruim e está muito fora do contexto. Quanto na verdade não. Até porque as pessoas só olham na maioria das vezes quando o mercado sobe, né? Porque se tem um lado que a diversificação pode me dar essa sensação que está atrapalhando a minha rentabilidade, por outro lado eu não posso esquecer que eu tenho uma proteção maior pela diversificação. Porque em momentos de crise, dificilmente também vai cair os três ao mesmo tempo. Dificilmente vai cair ações brasileiras, ações estrangeiras e dólar. Em alguns momentos acontece. Mas na menor parte do tempo isso vai acontecer também. Ou seja, a minha carteira, ela se destaca muito mais nos momentos de queda do mercado do que nos momentos de alta do mercado. E muita gente vai dizer, tá, mas se destaca muito mais nos momentos de queda, a carteira, ela vai performar pior do que os índices. Pelo contrário. Eu vou deixar para vocês aqui o nosso relatório de performance na descrição. O primeiro link ali é o da carteira Thiago Prux. Olhem a diferença da carteira desde 2017, julho de 2017, em relação ao SP e o Ibovespa. A carteira 594, o SP em reais, seria o IVVB da vida aqui, para deixar tudo na mesma moeda, 180% e o Ibovespa 75%. Então, mesmo eu tendo a percepção que eu não consigo ganhar dos dois índices no porto prazo, eu estou tomando ferro ou do SP ou tomando ferro do Ibovespa, olha a importância da carteira segurar bem em momentos de crise. Como foi em 2020, por exemplo, eu acabo tendo um ganho bem mais consistente do que eu teria simplesmente se eu tivesse uma carteira concentrada, porque existe sim uma escolha de boas ações e existe essa questão da diversificação, tá? Então, muito cuidado, pessoal, com olhar sempre para o programa do vizinho e para toda hora estar comparando a carteira de vocês em relação a outras carteiras ou índices de curto prazo. É importante sim fazer o que eu faço, é focar no que importa. Eu gosto da estratégia, a estratégia está de acordo com o meu perfil, eu sei que em alguns anos ela vai performar bem, em outros anos ela não vai performar tão bem, em alguns momentos ela vai ganhar do índice, em outros momentos ela não vai ganhar do índice, tá? Então, isso tudo aqui é o que importa. Lembrando, a questão psicológica é importante, tá? A gente tem que estar bem ajustado com isso para não fazer movimentos aí indevidos. Eu vou deixar para vocês, né, pessoal, o nosso desconto aqui, o cupom, que dá até 40% de desconto em razão aí da nossa... nós atingimos mais de 20 mil clientes, quero novamente aqui agradecer a todo mundo, tanto na assinatura Full Trader quanto na carteira, que inclusive na assinatura Carteiras tem essa carteira aqui, Thiago Prux, e vou deixar os nossos contatos, tá? Qualquer dúvida, vocês mandem um e-mail para a gente, contato arroba capitalismo.com.br, ou quem preferir, nos chamem no WhatsApp, mandem um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!